Eu tô sem tempo Meu passado pergunta qual é, mas lá já não vou Quatro roles no meu pulso, meu mansinho Eu tô sem tempo Queto misturas no meu golpe, eu não sei se aguento Meu presente prometendo que és, vou acabar rico Tocam os meus manos no chão Ela liga ou não vou Ocupar que és do vó Buna grana no samba E eu tô viciado em cheques Tô sem tempo pra esses snakes O meu futuro sou ridente Ouro puro nos meus dentes Com money money eu fico flex E quatro bitches querem sex Damn, eu tô ocupado, eu tô sem tempo Damn, eu tô com forte nunca iam Damn, mas choro e diz que eu não me esforço Yeah, podia ficar mas não posso Eu não posso Eu quero gelo no pescoço Me esforço pra comprar tudo Antes de um dia relax de imaginação Hoje eu tenho relax no meu pulso Hoje eu tenho um make back de imaginação Amanhã será um make back through music Hey, 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 hey Meu brilho canta, meu brilho canta Criando melodias que o demônio espanta Curtiu minhas fotos, elas só se encantam Impenotizado esse money só me encanta Todos meus manos de Rolex é a gang Tentando decidir quem pega o Mustang Eu dou 3 roles pra cada OK Mais 2 mil euros eu fico a Mustang Tô sem tempo pra esses haters não vem Eu sei que eles querem tudo o que nós tem Enquanto eles falam nos damos no stage A fazer money que tem um tempo Eu tô sem tempo Meu passado pergunta qual é mas lá já não vou Quatro roles no meu pulso mimo assim Eu tô sem tempo Guedes misturas no meu corpo Eu não sei se aguento Meu presente prometendo que és Vou acabar rico Tocam os meus manos no chão Ela liga ou não vou Ocupado que és não vou Em bunda grande no snowball E eu tô viciado em cheques Tô sem tempo pra esses snakes O meu futuro soro e dentes Ouro puro nos meus dentes Se tenho money fico slow-mo Eu vejo a vida tipo um show-go Eu sempre ganho e nunca perco bro Se não formar nem não converso bro Ativei o modo guerra Tô sem time pra esses haters Eu tô com Prince Benna Atila no Panamera Tua dama sou toda palha com o role Liga pro meu fone Gave pra minha homie Tô com capa Vou partilhar com o meu homie Nunca tô alone Limita isso slowly Gucci no meu corpo Orgulho da minha momma Sex on the morning Ela fica horny Todos eles conhecem o meu nome Vanitas o money Vamos ficar stoney Todos meus manos de Rolex é gang Tentando decidir quem pega o Mustang Eu dou 3 roles pra cada ok Mais 2 mil euros eu fico a Mustang Tô sem tempo pra esses haters não vem Eu sei que eles querem tudo que nós tem Enquanto eles falam Nós estamos no stage a fazer money que tem Eu tô sem tempo Meu passado pergunta qual é mas lá já não vou Quatro roles no meu pulso mimo assim eu tô sem tempo Quede misturas no meu corpo eu não sei se aguento Meu presente prometendo que eles vou acabar Tocam os meus manos no chão Ela liga ou não vou Ocupar o castoval Buna grande no flambol E eu Tô viciado em cheques Tô sem tempo pra esses snakes O meu futuro soridente Ouro puro nos meus dentes Tô sem tempo pra eles 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 Obrigado.